O primeiro assunto de todo o dia dos piauienses tem sido o calorão. Segundo especialistas, o nosso BR Obró está cada ano mais intenso. E quem fatura com isso são os empreendedores, que investem em produtos para amenizar o efeito das altas temperaturas. O calor chegou mais cedo no Piauí este ano. Temperaturas comuns a outubro já estão ardendo na pele. Nesta terça-feira deve atingir 40 graus em Teresina. A sensação térmica piora com a baixíssima umidade relativa do ar. Há de hidratação, porque toda forma de se proteger parece pouco. O mercado inova para tentar garantir um pouco mais de conforto para a população que sofre com a quintura. Produtos portáteis têm conquistado os consumidores. Além das sombrinhas e garrafas térmicas, tem mini ventilador e uma variedade de umidificadores de ar. Esse aqui une as duas funções, ventila e umidifica ao mesmo tempo. Outra opção é esse de mão. E um acessório muito cobiçado no passado está em alta novamente. O período agora do BR Elbró que tem mais saído para a gente é umidificador, ventilador portátil, garrafas térmicas, sombrinhas e inclusive até lex, que era um produto que era bastante antigo e agora tem saído bastante. Todos os modelos a gente está tendo aqui. Quanto mais o calor aumenta, maior também a movimentação em segmentos como este. Nesta sorveteria, por exemplo, as vendas já cresceram 20% só agora em setembro. Difícil resistir. É bom para quem vende. E para o consumidor é a oportunidade de se refrescar com um gostinho de felicidade. De acordo com a Abra Sorvete, Associação Brasileira do Sorvete e Outros Gelados Comestíveis, no ano passado o setor cresceu em torno de 15%, chegando a 438 milhões de litros. Para 2024, a expectativa é aumentar mais 5%. Nesta sorveteria, até o final do BR Obró, a expectativa é de que as vendas subam até 60% em relação a outras épocas do ano. Os proprietários aproveitam o tempo quente para aquecer os negócios. A grande procura deve se refletir em novos postos de trabalho e ampliação do horário de atendimento. A sorveteria foi lotada. Quando os meninos chegaram para abrir, às 13 horas, já tinha cliente esperando. E até a hora que a gente fechou, às 22 horas, tinha cliente. Foi todo o tempo para ele ter lotado. A gente já percebeu a necessidade de mais pessoas para poder atender a demanda. Desde que a gente inaugurou essa loja, nós começamos a trabalhar em cima disso. E aí nós já tivemos que contratar mais pessoal, né? E já estamos, essa semana, contratando mais pessoas de temporário. Mas também nós estamos com contratações fixas. Já contratamos uma empresa para fazer, requisitar essas pessoas para a gente. Então, assim, a nossa perspectiva é grande. Portanto, nós estamos contratando. Satisfação garantida para Gabriel e Miguel. Os irmãos têm a mesma preferência entre os mais de 20 sabores de sorvete. Para a mãe, a pausa para o sorvete constrói memórias afetivas e dá uma trégua no calorão. A melhor sorveteria deste país é aqui, né? Então, eu tenho que aproveitar, bem pertinho de casa.